Para mim, o MC AK é o elemento do rap que tem a missão de transmitir informação por meio da palavra cantada. O MC deve ter criatividade, capacidade de desenvolvimento, sede de conhecimento. O MC não pode ser estático, tem que ir à busca de conhecimento, investigação. E deve ter a capacidade de transmitir aquilo que ele possui. O conselho que eu deixo para a nova geração é que não lutem para o imediatismo, não lutem para o sucesso imediato. Alcance a excelência e tudo o que virá será por mérito. E aí, família, o WhatsApp, o WhatsApp, sejam então bem-vindos à segunda parte do nosso programa aqui no 2 contra 1. Estamos na parte que o David já bem sabe que eu mais gosto, porque eu sou um grande fã de barras. Estamos aqui no estúdio com o Manda Jace, o Manda Jace, o WhatsApp. Seja bem-vindo ao 2 contra 1, aqui ao resto de cerimônias. Bem-vindo mesmo, amigo. Essa aqui é a nossa casa. Ok, ok. Não, está tranquilo, amigo. Está tudo tranquilo, né? Já sabes o que tens a fazer. Mas há sempre uma pergunta que o David já sabe que eu sempre faço. O que tens ali é material duro. É melhor esperar para ver. Ok, então sem mais demoras, rolas aí o instrumental. E sejam bem-vindos, família, ao Mestre de Cerimônias. Vamos embora. Ok, ok. Manda Jace na casa, a igreja regional, charata ou sonda. Eu. Tá, vamos lá. Já sabem como é que é? Cuidado. É melhor beberem águas frescas, um copo d'água fresca. Mete já uma garrafa d'água fresca em cima da mesa. Que a casa pode cair. Vamos embora. Eu sou o elemento da igreja regional. Conectado à sonda, liricalmente somos dois em um milhão. Diretamente do sonho para o espaço MC. Trazengo na bagagem rimas em escala industrial. Respondendo ao chamamento da Kano. Me sirvo deste momento para soltar aquele grito sombrio. Não abdico da autonomia e o raciocínio lógico que habita em cada verso cuspido comigo. Tenho tudo o que preciso, boom-bap no ouvido. Poesia e arte, ritmo ao vivo. E tu? O verdadeiro amante do underground do outro lado. Absorvendo o que daqui é transmitido. Este edificante conteúdo lírico. Que para a tua ignorância é o antídoto. Admita. Eu provoco arrepios desde a flor da tua epiderme até o teu espírito. Respire fundo, pois o produto aqui é bastante bruto. E para muitos parece coisa de outro mundo, puto. Minha presença será breve como a aparição de uma estrela cadente. Então desfrute de cada segundo. Cada segundo é um inferno para quem solta a minha ira. Não queira estar da minha contra-ofensiva. Só uma avalanche de rimas mortíferas. Provoco chagas. Sou a cesta paga egípcia. E quando as trombetas gritam guerra. Nois versos rebeldes percorrem a terra. Pois a mente desperta e liberta a inteligência. E técnica que como uma peste se prolifera pela atmosfera. Através do ruído que transporta a mensagem profunda. Enigmática e inspiradora. Reveladora dos conhecimentos ocultos na história. Porque fazer revolução é meu código d'honra. Eu investiguei a essência. Para que a minha eloquência permitisse-me fazer do flow uma ciência. E para que a minha consciência conduzisse-me ao estado de graça. Na qual eu domino por excelência. Fundi o fruto do meu contacto visual com o mundo. Ao fruto da minha convivência com os mestres mudos. Fiz manuscritos do resultado dos meus estudos. Em forma de música. Hoje compartilho com o mundo. Manda Jason. Finalmente manda Jason. Material extremamente duro. Muito obrigado pela tua presença. Como é que estás? Estás leve? Estás melhor? Está tranquilo? Conseguiu soltar tudo? Assim foi mais um mestre de cerimônias aqui na Vida TV. Cá no Cortado. Onde o mais importante são as pessoas. E tu ali em casa é que decides. Tuvemos se foi extremamente duro ou não. Portanto, siga a programação do nosso canal. E nós retiramos assim. Até a próxima edição. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri